Olá, na edição desta terça-feira do TVA Esportes você vai conferir Inter faz 4 no América de Cali e garante classificação para a segunda fase da Libertadores Feminina. Farrapos bate o charrua em Porto Alegre e conquista o Campeonato Gaúcho de Rugby. E mais uma entrevista sobre a Maratona de Pelotas que acontece aí no próximo domingo. Bom dia, muito bem, vamos falar sobre as meninas do Internacional. O clube, o time, venceu mais uma na Libertadores Feminina e garante a classificação antecipada às quartas de final. Dois jogos, duas vitórias categóricas no grupo D da competição que está sendo disputada em duas cidades da Colômbia. A vítima da vez, ontem, foi o América, superado em casa por 4 a 2 no estádio Pascoal Guerreiro, em Cali. Com um golaço, a atacante uruguaia Belém Aquino abriu o placar para as coloradas aos 16 minutos do primeiro tempo. Após o intervalo, Catalina Usme deixou tudo igual aos 3 minutos, mas o empate não durou muito tempo. Aos 5, com outro belo gol, Letícia Onteiro recolocou a equipe gaúcha na frente do marcador. As colombianas ainda fizeram o 2 a 2 por Wendy Nattes, aos 29, mas o dia era mesmo das alvirubras. Esquerdinha, aos 30, e Sol, aos 36, voltaram a bater a goleira Geraldo, confirmando o segundo triunfo colorado na Libertadores Feminina. Líderes isoladas com 6 pontos, na última rodada da fase de grupos, as meninas do Inter vão pegar o Boca Juniors, que vem logo atrás na classificação com 4 pontos. A partida será na quinta-feira, às 7h30 da noite, no estádio Metropolitano, que fica na capital, Bogotá. Bom, agora aqui no TVE Esportes, a gente vai conversar com o Luiz Fernando Parada, que é o diretor do Sesc Pelotas, e a cidade vai realizar maratona, a primeira maratona no próximo domingo, dia 15 de outubro. Bom dia, Luiz Fernando, muito obrigado pela gentileza, nos acompanhar e nos atender aqui no TVE Esportes. Tudo pronto? Qual é a expectativa? As inscrições estão encerradas. Bom dia mais uma vez e muito obrigado. Bom dia, bom dia a todos. Realmente, assim, um grande evento para a cidade de Pelotas, para a região e para o Rio Grande do Sul, que é a primeira maratona que o Sesc vai estar realizando em Pelotas, uma maratona com a chancela da Confederação Brasileira de Atletismo. E, realmente, as inscrições já estão encerradas, encerraram ontem, às 8h. Temos, então, de 2 mil participantes nessa primeira edição. Bacana. Em várias distâncias, tá? Porque, na verdade, a gente vai fazer a primeira largada, que vai ser às 6h30 da manhã, e a maratona e a meia-maratona, que vai ser os 42 quilômetros e os 21 quilômetros de distância. Depois, às 8h30 da manhã, tem uma segunda largada, que aí as distâncias de 10 quilômetros e 5 quilômetros. E, por último, uma caminhada recreativa para aquelas pessoas que ainda não praticam a corrida de rua poderem dar uma caminhada pelo centro histórico de Pelotas, né? E uma coisa que é muito interessante a gente falar é que o nosso percurso da maratona, então, que é a atividade principal, né? Ele tem umas características muito importantes, assim, para o maratonista, para o atleta de corridas, né? Que a cidade de Pelotas, para quem conhece, é uma cidade muito plana. Então, os 42 quilômetros praticamente é numa planície, tem, sei lá eu, 5, tem uma subida da ponte do Laranjal e mais outras poucas. Então, é uma característica de muito plano, assim, o terreno, onde beneficia o atleta, né? Que vai fazer os 42 quilômetros, os 21 quilômetros, na questão de relevo da cidade, né? Outra coisa que é interessante a gente falar é que a gente, a largada da maratona vai ser no entorno do mercado público municipal, que é um prédio histórico aqui da cidade, bem na parte histórica de arquitetura, enfim, da cidade, próximo aos hotéis, né? Então, facilita o atleta que vem de fora chegar até o ponto de largada. E tem a característica que nós vamos sair, então, do centro histórico, a maratona, né? E ela se dirige até a Praia do Laranjal, que é uma praia belíssima, para quem não conhece, já convido a todos a virem aqui conhecer o Laranjal. Então, o maratonista vai ter a oportunidade de ir até a Praia do Laranjal, né? Tem ali um percurso de uns 4 quilômetros, eu acho, na beira da lagoa, retorna para a cidade e vai percorrendo os bairros, né? Os bairros passam pelas Três Vendas, pela Dom Joaquim, que são avenidas largas, né? Então, é um percurso muito bonito, depois vai lá no bairro Fragata, para quem conhece Pelotas, né? Então, ele... e outra característica importante da nossa prova é que vai ser 42 quilômetros numa volta só, né? Que em algumas cidades, enfim, em algumas maratonas, a pessoa dá duas voltas de 21 quilômetros, né? Mas aqui a gente fez questão, né? E agradeço aqui a Prefeitura Municipal e todos os órgãos que estão nos apoiando, o Exército, Brigada Militar, Bombeiros, Política Rodolviária Federal, que a gente vai conseguir proporcionar que o atleta faça os 42 quilômetros sem repetir algum trajeto, que às vezes se torna meio monótono, assim, tu tem que passar duas vezes no mesmo ponto. Então, é uma prova muito atrativa, né? Nessa característica de plana, de fazer uma volta de 42 quilômetros, 195 metros, né? Que é o percurso da maratona. E também a largada e a chegada, como é no Centro Histórico de Pelotas, no Mercado Público Municipal, nós estamos montando uma grande estrutura em torno do mercado, onde o atleta, para largar e depois, na chegada, vai ter ali a condição de massagistas, fisioterapeutas, um posto médico, que a Santa Casa, em misericórdia de Pelotas, vai estar nos apoiando, levando cardiologistas, enfim. Então, é uma grande estrutura, que claro que a gente faz esse posto médico com a torcida que não precisa usar, né? Certamente. Bom, então, Pelotas realizando aí no próximo domingo, dia 15 de outubro, a primeira maratona de Pelotas. Bom, o público geral na cidade vai acompanhar, mas é possível, vai acontecer a transmissão no YouTube, transmissão online, vai ser possível acompanhar também público fora de Pelotas? Vocês pensaram? Nós vamos estar transmitindo, via YouTube do Sesc, a maratona, então, claro que uma preferência sempre dessa transmissão ao vivo do líder da maratona, então, o atleta, ou o atleta, líder da maratona, vai ser acompanhado, e ali dentro dessa estrutura que nós vamos montar no Largo do Mercado, nós vamos botar um telão, de forma que as pessoas que estiverem lá, apoiando ali naquele momento, ali no mercado público, tenham a oportunidade de acompanhando o líder e vendo... O Pelotão da Frente. O Pelotão da Frente. Exato. Uma coisa muito bacana, vai ter um telão LED ali para estar acompanhando e algumas tomadas também ali do ambiente da largada, da chegada, enfim, vai ter essa transmissão que vai ser muito bacana e já convido a todos que não poderem vir a Pelotas que nos sigam lá nas redes sociais do Sesc. Show de bola. Primeira maratona de Pelotas acontecendo aí no próximo domingo, dia 15 de outubro. Primeira partida, né, o Pelotão ali, a partir das seis e meia da manhã. Luiz Fernando Parado, diretor do Sesc Pelotas, muito obrigado. Sucesso no evento aí, a gente vai estar acompanhando também, tá bom? Um grande abraço, valeu. Eu agradeço. Abração. Tchau, tchau. Legal. Futsal. Hoje, pela Copa RS da Federação Gaúcha da Modalidade, acontece a sexta e última rodada da primeira fase, os jogos definirão os dois primeiros colocados de cada grupo que irão definir as semifinais da competição. Já pela Liga Gaúcha, aconteceram ontem à noite as primeiras partidas da segunda fase do campeonato. Em jogo de superação, a Fux, de Seberi, venceu por 4 a 3 o líder da primeira fase, Atlântico. O jogo da volta acontece na próxima quinta, dia 12. Já a vice-líder, a CBF, visitou a NBF Cresol e não deu chances. Goleou por 4 a 1, gols de Pedro Rei, Murilo e Rian para a laranja. O jogo da volta será na próxima semana em Carlos Barbosa. Também pela Liga Gaúcha, ontem aconteceu o primeiro jogo da semifinal da Copa dos Pampas. A Arena Comercial, em Passo Fundo, lotou para o empate em 1 a 1 entre Passo Fundo Futsal e Horizontina. O jogo de volta será no dia 28, em Horizontina. E nesta terça-feira, às 8 da noite, ocorre a outra partida desta fase da competição. Age e Guarani de Frederico Westphalen se enfrentam em Guaporé, no ginásio multiuso. E o Farrapos mantém a hegemonia do rugby gaúcho com o 12º título estadual seguido. A final do Campeonato Gaúcho da modalidade foi realizada na tarde do último sábado na Sociedade Ípica Porto Alegrense, na zona sul da capital. Frente a frente, estiveram os dois times mais tradicionais do estado, o Farrapos, de Bento Gonçalves, e o Charrua, de Porto Alegre. Com o campo bastante pesado, por causa das chuvas das últimas semanas, a decisão foi extremamente disputada. Mas quem se deu melhor foi o Alve Verde da Serra, que venceu por 15 a 0, pontuação obtida ainda no primeiro tempo. No período final, a equipe de Porto Alegre bem que tentou uma reação. Passou a controlar a maior parte das ações ofensivas e esteve perto de marcar em algumas situações. Mas no final, prevaleceu o paredão defensivo do adversário. Com a conquista do gauchão deste ano, o 12º consecutivo, o Farrapos garantiu um lugar na Copa do Brasil de Rugby de 2024, competição que junta os campeões estaduais e regionais da modalidade no país. Vasco da Gama conquistou o título da primeira Copa KTO de Basquete, disputada em Passo Fundo Norte do Estado. A equipe do Caxias do Sul ficou com o segundo lugar no quadrangular. Os cariocas ficaram com a taça ao vencer o Caxias do Sul Basquete na terceira e última rodada disputada no clube comercial. Com a derrota, por 72 a 65, a equipe da Serra fez uma campanha com duas vitórias e um resultado negativo. O primeiro quarto terminou com vantagem dos cariocas, 21 a 19. No segundo período, o Caxias Basquete conseguiu uma reação e a virada aconteceu. O time foi para o intervalo na frente, 36 a 32. Na volta do vestiário, os comandados de Rodrigo Barbosa abriram seis pontos de diferença, 55 a 49. No entanto, na última parte do jogo, o Vasco conseguiu uma virada espetacular e conquistou o título, 72 a 65. União Corinthians de Santa Cruz do Sul e Cruzeiro de Belo Horizonte também disputaram a taça. Os gaúchos não venceram nenhuma das três partidas disputadas. O torneio serviu como preparação para o NBB 16, que começa na próxima sexta-feira. Desses times, o único que não participará do NBB são os mineiros. A estreia de Caxias e Corinthians será no dia 24, 8 da noite, no Clássico Estadual. Nós vamos ficando por aqui, mas não esqueça, acompanhe a TVE nas redes sociais. O TVE Esportes retorna amanhã, 15 para o meio-dia. Até lá, tchau, tchau. Transcrição e Legendas Pedro Negri